Olha só pessoal, o Nubank não só entrou no Bitcoin e criptomoedas, como aparentemente está dominando o mercado aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Também o fato do governo norte-americano passar a abraçar com um pouquinho mais de força as criptomoedas e Miami especificamente ter um braço mais forte também. Então você está vendo assim, a Bitcoin está querendo levantar e ao mesmo tempo o mundo todo está começando a olhar o Bitika com outros olhos. Olha só, presta atenção que o conteúdo de hoje é super importante. Bora lá! Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do assunto relacionado a Bitcoin, criptomoedas e oportunidade de investimento desde já, eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações. E se esse assunto realmente te agrada, diga isso para esse algoritmo. Aperta esse botão de like aí, até porque isso me ajuda pra caramba. E a partir desse momento você vai morar no meu coração, eu vou te amar pra caramba. Na verdade não, mas eu vou ter respeito por você e vou realmente ficar muito grato. Tá, pelo menos essa parte foi bem sincera, né? Vai, aperta o like aí, não te custa absolutamente nada. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando esse meu link aí pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações. Tendo direito, tudo isso, bora lá! Bom, gente, sabe que esse novo presidente aí, que não é mais tão novo, né? O Joe Biden, ele meio que é doidão, né? O Trump era doidão do jeito dele, mas esse Biden é doidão mais no sentido de burrão. E quando se trata de criptomoedas, ele meio que falou assim, ó, libera aí e saiu fora, tá ligado? Ele não se pronunciou, não disse nada e saiu fora. E os órgãos regulamentadores meio que se videm. E agora a coisa vai se intensificar lá nos Estados Unidos. Vai haver um conselho específico voltado a criptomoedas e blockchain dentro da Casa Branca. Olha só, lei aprovada pelos parlamentares dos Estados Unidos. Cria o cargo e lança pacote de 280 bilhões de dolores para investimentos em inovações tecnológicas, tá? Isso aqui especificamente em relação a criptomoedas. Bem, e sabemos que Miami é uma cidade extremamente propícia a criptomoedas. Tanto é que lá já se falou a respeito de salários de funcionários públicos com criptomoedas. A cidade já possui uma criptomoeda própria, que é a Miami Coin, que inclusive chegou a perder 99% de seu valor. Tá, tudo bem. Ativos de alta volatilidade diante de crises financeiras tendem a perder muito de seu valor. E agora eles pretendem lançar aí a sua própria coleção NFT. Embora a gente também veja que isso não tenha muita chance de ir pra frente, ainda assim é algo que vai vir a fomentar o mercado das criptomoedas como um todo. Bem, meus amigos, eu cheguei a gravar um vídeo falando a respeito do Nubank trabalhando com criptomoedas, que proporcionalmente, em relação às taxas e o método de trabalho, não compensa muito você trabalhar com o Nubank, mas é prático pra caramba. Vai ajudar muita gente a trabalhar com o Bitcoin. É uma oportunidade muito boa. Comparado com o banco tradicional, é lógico, é muito melhor. Mas algo que impressionou foi o fato de que o Nubank rapidamente passou muitas corretoras de criptomoedas no Brasil. E olha só, uma pesquisa conduzida pela Snack aponta que o Nubank, em menos de um mês, já seria a segunda maior plataforma de compra e venda de criptomoedas aqui no Brasil. Ou seja, em 30 dias, eles superaram aí praticamente quase todas as corretoras brasileiras. E algo que superaria as expectativas também é se esse vídeo tivesse muito like. De repente, se você se lembrasse aí de deixar aquele like maravilhoso, eu ficaria muito, muito grato. Então é isso. Muito obrigado. Até mais. Like. 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 Obrigado.